Aí cheguei lá, o Gonzaga me passou uma música do Albino Manique, Bombaixa Larga. Eita, mano. Baixaria velha, complicada pra caramba, né? E eu tinha tirado um pedaço, ele não sei se ele vai lembrar disso, um pedaço da Doce Saudade do Albino. Só que quando chegava lá na parte da variação, aquela finaleira, você foi, o haiteiro, né? Até ali eu ia, né? Aí eu disse, mas que troço isso aí. Que loucura. Aí eu vim pra casa com o Talde. Essa música aí, é o Boba Chuda? É o Boba Chuda, é o Boba Chuda. É isso aí. Aí, vim pra casa com aquela música, o Gonzaga dizendo assim, cara, que o Zeniro já tinha me falado lá da primeira vez que eu fui com o meu amigo lá, tu tem que aprender a fazer aquela cromática direitinho, a passagem de dedo. Porque senão tu te atrapalha, né? Isso é uma coisa que, cara, tu pode tocar do teu jeito, mas tem muitas músicas que vai ficar muito complicado de se tocar, porque é difícil isso aí. Com os dedos, tudo que nem dedo com câimbra um por cima do outro, assim, não vai, né? Isso aí não vai, ó, até pode ser que vá, né? Mas vai ser bem mais difícil. É, às vezes é bem. E o cara, bem inocentão, né? Das coisas, tu pergunta as coisas não por maldade, né? O cara pergunta até numa questão, assim, às vezes de se basear e tirar uma temperatura das coisas, né? Sim. Aí na outra aula eu voltei lá, falei com o Gonzaga e tal, toquei aquele bombachá. O Boba Chuda meio mascadão, assim, na baixaria faltando um pouco, e ele já meio que me mijou, assim. Ó, cara, assim, ó, vou te falar um negócio bem certo, assim, ó, tu toca muito feio. Ih, ele falou pra ti, né? Tu toca feio, mas sabe por que tu toca feio? Porque tu não quer arrumar essa tua mão aí de tocar. O Gaiteiro tem que ter um pouco de técnica. Tu tem que ter o sotaque teu, mas tu tem que ter um pouco de técnica pra tu poder executar uma música bem limpa. Tu já experimentou a te gravar tocando? Sim, numa fita, cassete, qualquer. Tu já te perguntou gravar o que tu toca e depois escutar o que tu gravou ali? Com a gaita mesmo, em casa, não toca fita, hein? Não, nunca experimentei, diz ele. Então nós vamos tocar uma música bem simples aqui. Deixa pra lá esse bombachudo aí. E eu vou tocar aqui uma música que eu tirei, como ele me ensinou. O Gaiteiro Feliz, que ele, inclusive, tinha gravado num disco, e daí eu falei que eu sabia tocar pela gravação dele, né? E cantava, né? E daí ele disse, então nós vamos gravar aqui, nós vamos tocar aqui a introdução do Gaiteiro Feliz. E eu toquei. Ele disse, agora eu vou tocar eu, o Gaiteiro Feliz. Ele gravou eu tocando e depois gravou ele, né? E daí, agora vamos escutar aqui. Nossa, quando eu escutei eu tocando, escutei ele assim, eu fiquei pensando, digo, será que vendo essa gaita, para... Capaz? O cara fica assim, sabe aquela coisa? E eu achava que tocava? É, eu achava que tocava um pouquinho, mas eu não toquei nada, tu entende assim? Entendi. Daí eu, mas eu pensei positivo com aquela coisa que ele me falou, digo, ah, tá aí o troço, bom, botei aqui, né? Aí comecei, que eu tava de escala cromática em casa, ensaiava, mas daí é aquela coisa, tu já toca umas músicas, tu acha que tu é gaiteiro. Daí quando tu vem pra escalinha cromática de novo, tu começou tudo de novo. É. E aí, é complicado, porque daí tu já tá viciado a tocar do outro jeito, com os dedos errados na baixaria, né? Com os dois, tem que trocar pelo outro, né? E daí tu se vicia naquilo, cara, tu tem que parar de novo e de nós com um bailinho já pra tocar, digo, ah, mas como é que eu vou estudar isso aqui? Daí no baile eu tenho que tocar do meu jeito, aquela coisa.